Lá na baixada do Manduca Três guitarras orientais e uma gaita correntina Mil miribas, mil verdenses, com toadas de esboínas E dele mate pelos cantos, no compasso da chamada Entre a juca e xaimanduca, dele corno da guitarra E dele mate pelos cantos, no compasso da chamada Entre a juca e xaimanduca, dele corno da guitarra O chinaredo lá da instância se apreparam capazias Segundo o Sabazelícia vai trazer várias famílias Pra escutar o tom hordaça e o gaideiro, uma laguinha E um cantor da xaimanduca, dele corno da guitarra E dele mate pelos cantos, no compasso da chamada Entre a juca e xaimanduca, dele corno da guitarra E dele mate pelos cantos, no compasso da chamada Entre a juca e xaimanduca, dele corno da guitarra Bonito! Xaguaraxi, tu vinte adeiro, se alvorando a pionada Tocas e no capataz, todos de volta encerada E o careca, saragossa, nem liga atrás de metiada E dele mate pelos cantos, no compasso da chamada Entre a juca e xaimanduca, dele corno da guitarra E dele mate pelos cantos, no compasso da chamada Entre a juca e xaimanduca, dele corno da guitarra A prendinha Ana Luíza, filha do nosso patrão Já encargo água de cheiro, vinda de outro ligão E um delental colorado, partido de sua opinião E dele mate pelos cantos, no compasso da chamada Entre a juca e xaimanduca, dele corno da guitarra E dele mate pelos cantos, no compasso da chamada Entre a juca e xaimanduca, dele corno da guitarra Entre a juca e xaimanduca, dele mate pelos cantos, no compasso da chamada